A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, eu sou o Shake, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, Rotina do Trader Técnico mais uma vez, porque a gente estudou esse mercado, esse pullback e tudo mais, e aí eu quero mostrar para vocês como a gente, às vezes, pensar um pouco diferente esse mercado. Por que, a princípio, para vocês entenderem, por que que a gente usa o gráfico? Porque é o seguinte, dá para você olhar lá o book, observar ali a agressão de mercado de book, liquidez de mercado, os players, pode fazer tudo isso aí. Só que aí o consenso matemático aqui é muito mais fácil se você trabalhar o básico, os conceitos básicos, muito mais fácil você entender, primeiro que você não é super tendência, nem essa alta, nem essa alta é super tendência e nem essa queda é super tendência. Muitas pessoas vêm e falam para mim, é super tendência que é isso, que aquilo não é super tendência. Não é porque ele subiu 2%, 3%, 4%, não é porque desceu 2% ou mais que caracteriza a super tendência. Ele tem que estar subindo muito mais forte que isso e não subir cadenciado. Ele deu essa força aqui no final, a gente teve essa força aqui, também não é muita coisa, depois ele ficou parado. Nada disso aqui caracteriza super tendência, é uma tendência normal. Isso aqui, como eu falei no vídeo anterior lá, se trata de um rompimento natural, normal. Na hora que ele rompeu, ele vai direto, é normal. Isso aqui se trata do pullback. No vídeo que eu fiz na sexta-feira, que é para tentar ajudar vocês a entender tudo isso aqui, esse sim é o movimento onde o mercado finalizou a alta e aí eu expliquei para vocês. A gente tinha um parcial aqui, um alvo aqui. Abaixo desse ponto é vendas. É vendas, stop aqui em cima, acabou. Como que dá para corrigir esse problema? Geralmente, as pessoas, quando vêm para o mercado, elas fazem o seguinte, elas tentam achar o melhor ponto. Eu falo isso e tento reiterar isso para vocês. O mercado está subindo aqui, você não vê a projeção disso aqui, só que você consegue enxergar o quê? A tendência. Você não vê para onde ele está indo, mas você consegue enxergar. Enquanto ele não rompe essa tendência, o mercado só está em alta. Mas você não quer observar isso aí. Você fica olhando de pertinho aqui, tentando achar o quê? Onde ele vai reverter. E fica tentando vender, tomando stop ou fazendo preço médio. O pior defeito é o cara que vai no preço médio. Esse é o campeão. Por quê? Porque ele não tem um limite. Quem faz preço médio, anota isso aí. Pega aí. Dá um tempo aí. Primeiro, inscreva-se no canal, deixa o like nesses vídeos para a gente continuar fazendo esses vídeos e tentar ajudar o maior número de pessoas a começar a ganhar dinheiro ou abrir os olhos para isso aqui. Para você não cair em pirâmide financeira, para você não cair em golpe nenhum, para você parar de ficar gastando em curso que não te leva a lugar nenhum e a nada. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês, tentar te mostrar conceitos básicos aqui de mercado. Basta você parar de fazer alguns erros que normalmente você faz. Ah, mas com o gráfico parado é fácil. Eu faço com o gráfico parado, eu faço com o gráfico rolando todo dia ao vivo no EAD. Corrija a galera aqui. Tá, galera que tem um vício aqui, mercado caindo, querendo pegar a compra o dia inteiro e tal. Só no EAD, hoje, entrou mais ou menos 230 pessoas só perguntando a mesma coisa, sobre preço médio e essas vantagens. Ela quer aprender a fazer preço médio. E a pessoa quer o seguinte, onde que eu compro aqui? Por que você não vende? Essa é a questão. Eu viro para as pessoas e falo, por que você não vende? Qual que é o problema em você vender aqui? Qual que é o problema em você vender aqui? A pessoa simplesmente, ela não aceita, primeiro, um stop curto, ou um stop técnico, ou um stop técnico maior, ou um stop financeiro. A pessoa não aceita. Vem um candle forte, rompendo fundos aqui, é básico, o gráfico é básico. Você consegue, primeiro, entender a perda, você segue o mercado na tendência de baixa. Rompeu uma tendência. Simples. Coisa simples de mercado. Só que, no decorrer do negócio, você vê uma oscilação negativa no book, no book, na sua boleta, e o que acontece? Muda todo o seu plano. Aí você é assim, ah, ele já subiu, ele vai subir mais. E aí que mora o perigo, mora o problema de tudo. Mais uma vez. Na sexta-feira, você tenta vender o dia inteiro, fazendo preço médio, e aí acha querendo achar topo o dia inteiro. Muito claro que é uma tendência de alta, rompimento de topo, tendência de alta, é só andar com preço. Ah, mas isso é tão óbvio, mas por que você não faz? Mais uma vez, é um defeito do cara melhor. Todo mundo que erra e perde na bolsa, todo dia a gente tenta falar desse lance psicológico, você tem que melhorar. Por quê? Você foi criado para ser o melhor, você não aceita aprender isso aqui. Você não aceita entender o básico, você não aceita entender o conceito, uma regra matemática. Você quer uma coisa difícil, você quer um mercado para você, especial para você. Você quer que o mercado seja do seu jeito todo dia, não vai ser. Não vai ser fácil, não vai ser do seu jeito. Vai ser conforme a regra que o mercado botar aqui, e não vai ser indicador que vai resolver o seu problema. Então, na sexta-feira, você tentou vender, 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 e tomou stop e continuou vendendo, e aqui, agora, é um gatilho, agora, é não sei o quê. Cara, ele nem rompeu o candle aqui, ele nem rompeu o candle mãe, como é que ele nem rompeu tendência? Regra clara, enquanto não romper tendência, segue a tendência. Aceita um stop um pouco maior, depende se você não pega um dos melhores pontos, você vai ter que aceitar um ponto maior, um stop maior. E segue a tendência, só que você fica com medo, o mercado começa a subir, você fica com medo. Fica com medo de fazer operação, mesma coisa aqui. Tudo que você fez de errado aqui, hoje você faz de errado aqui. Por quê? Estava descendo, você estava o quê? Compre preço médio, compre preço médio. Você não sabe operar. Se você continuar fazendo isso aqui, você não vai ficar operando no mercado. Você dá tchau para o mercado, que você não vai mudar nunca. Isso é um vício clássico de quem não sabe o que está fazendo. Com duas linhazinhas aqui, a gente consegue fazer grana. Duas linhas básicas aqui, a gente faz grana. Você traça uma linha aqui e uma linha de tendência. Duas linhazinhas aqui. Se tiver abaixo desse ponto, você vende, stop em cima, acabou. Não precisa fazer preço médio, não precisa fazer nada. Está para baixo dessa linha? Vendeu para cima dessa linha? Estopou. Acabou o problema. O problema é que você dificultou a coisa para você, na sua cabeça, você é perfeito. E aí você não dá tempo do mercado te dar dinheiro. Se você joga no tempo maior aqui, ou na situação aqui, você vê que isso aqui não tem nada de tendência, não tem nada de nada. Teve um rompimento, isso aqui é um breakout, um rompimento aqui. E aqui é um pullback do movimento em cima da região de consolidação. Como assim, Cheio? Explica aí. Você vai ver que ele está no topo, lá. Ele está no topo. Você vai perceber aqui, ó. Simplesmente, ele está. Deixa eu tirar essas porcaria aqui, que não ajudam em nada. Vocês não vão entender nada. Tá? Você vai ver que isso aqui é um topo, tá? Isso aqui é para operação, tá, pessoal? Isso aqui não é para ler mercado, isso é para operação. Você vai perceber que aqui, ó. Isso aqui é longo prazo, né? Junho, né? Tal, o mercado fez o movimento, tal, acumulou bastante. Isso aqui é um rompimento. O que ele fez aqui, ele está no topo. Isso aqui é o topo. Olha para trás aqui. Olha para trás. Isso aqui é um topo. Olha aqui. Topo. Olha aqui. Topo. Olha a média. O mercado simplesmente está testando o topo. Isso aqui é o quê? É uma consolidação. O mercado rompeu, fez o pullback. Está acumulando aqui. Para depois das eleições, o quê? Ou ele continuar ou ele fazer o pullback aqui nesse fundo aqui. Só isso. Isso aqui é um topo. Tá? E aí ele vai ficar tirando você. E aí todo dia você achar que é tendência, não sei o quê. E na verdade não é. Na verdade é só uma região de consolidação onde ele testou um ponto onde ele segura bem forte aqui. E você não pode cair nessa de... É super tendência isso, super tendência aquilo. Simplesmente é um mercado de consolidação de topo. E agora que consolidou. Tá? Como assim? Topos e fundos ascendentes. Ele tinha que segurar aqui para fazer uma estrutura de alta. Tá? Está numa tendência de alta. Tá? Está numa tendência de alta. Tá? Só que o mercado fez um pullback. Tá? Ele precisa o quê? Ele precisa romper essa região, essa linha de tendência e continuar a tendência de alta. Tá? É isso que a gente precisa fazer. Ainda o quê? O que ele fez? Rompeu fundos. E aí o que ele fez? Consolidação. Exatamente, pessoal. Consolidação. Ele volta para a consolidação ou ele testa e trabalha. Ele fica consolidado nessas regiões aqui. Tá? Então... Ah, mas e se ele vim forte? Pode vim, cara. Mas isso aqui nada mais é o quê? Consolidação. Até ele tomar um rumo. Até ele tomar um caminho. Tá? Estamos na tendência de alta. E hoje nada mais foi o quê? Fez um rompimento. Não renovou o topo. Testou o meio. E veio e ficou consolidado. Simples assim. Veio testar o quê? Linha de tendência. Tá? Não é difícil ver. Não é difícil a gente decidir em cima desses pontos. E dá para a gente aceitar o stop ali tranquilo. Dá para a gente... Mesmo você faz besteira, você faz preço médio, você faz todas essas bobagens. Dá para você... Estou traçando a linha de tendência aqui para vocês acompanharem, tá? Dá para você fazer preço médio. Dá para você fazer o que você quiser. A operação porcaria que você quiser. Não precisa ser a melhor do mundo. Não precisa ser mais top. A estratégia mais top. Só que você vai ter que ter limites. O cara que faz preço médio, ele tem que ter limites. Não é a melhor estratégia o preço médio. Nunca vai ser melhor estratégia, principalmente para o iniciante, tá? Melhor estratégia para o iniciante é limitar e ter metas e regras claríssimas do que vai fazer. Para daí sim você ter os resultados que você... Você vai colher os resultados bons. Isso é inevitável. Aí eu vou botar no 15 minutos aqui. Você vai perceber aqui, ó. A gente está na linha de tendência. Uma linha de tendência aqui. Está traçando o diário. O mercado está em tendência de alta. Ele acabou de romper um fundo. Acabou de romper um fundo aqui. O que ele vai fazer? O que ele tem para fazer aqui? Não rompeu o topo, não rompeu o fundo. Uma amplitude correta. Quando ele rompe essa região, o que a gente tem? Rompeu esse fundo, a gente vai continuar na tendência forte de baixo. Ou a gente volta para a consolidação. Temos um rangezinho aqui. Temos um rangezinho para trabalhar. E o mercado está dentro de um canalzinho. Voltou a ficar consolidado. Ele voltou para aquele canalzinho de baixa lá. Ele só deu aquela testada no topo. E voltou para aquele canalzinho que você estava aqui, ó. Aquele canalzinho de baixa. O mercado o quê? Está em uma zona de indefinição. Para ver o que ele vai. O que a gente vai fazer. Se a gente vai voltar a buscar uma venda. Ou se a gente vai fazer uma venda imediata. Aqui. Você tem que parar de olhar muita coisa. Tem que simplificar um pouco esse negócio seu. Você não é um banco. Estão te falando que você é um banco. Você não é um banco. Você não tem dinheiro igual um banco. Você não toma as decisões corretas. Básicas de mercado. E você vai ouvir o seguinte. Você vai ouvir. Todo esse pessoal que vende curso. Eles querem vender só curso para você. Você vai ouvir muita coisa. Que não vai te ajudar em nada, cara. Vai te ajudar em nada você ganhar dinheiro nisso aqui. Olha a grana que a gente ganhou na sexta-feira. Olha a grana que a gente ganhou hoje. Olha na continha aqui, ó. Olha na continha aqui, ó. Foi pouquinho, né? Foi cinco mil. Que é uma metinha que eu estou fazendo aí, ó. De cinco mil reais. Tá lá. Eu posso ganhar isso aqui todo dia. Eu posso ganhar dez mil todo dia. Eu posso ganhar três mil. Por quê? As regras, os planos. Não tem a ver. O seu plano, o seu dinheiro. Tem a ver com as suas estratégias. Tá? Tem a ver com as suas estratégias. Eu botei cinquenta. Eu não estou operando com cinquenta, não. Estava operando com dez. Eu ia entrar com mais uma operação ali. Tá? Eu ia entrar com mais uma operação pesada. Eu resolvi nem entrar mais nessa conta. Eu fiz os... Esse dinheiro aqui. Mas é que eu estou fazendo isso aí agora. Estou fazendo esses cinco mil por dia e tal. Inclusive, quando começa a chegar no final do mês, você pode diminuir sua meta, cara. Já bateu meta grande, já fez dinheiro e tal. Pode diminuir sua meta. Você não pode se cobrar tanto. É isso que faz o ganhador de dinheiro nisso aqui. O ganhador de dinheiro não fica aqui fazendo um monte de besteira todo dia. O cara que ganha dinheiro nisso aqui, ele vai na consistência, ganha no seu todo dia. Você pode estipular um plano. Se você quiser parar de fazer besteira, que você quiser melhorar tudo no seu trade, eu vou fazer agora o Shake Day. O plano. Aproveita. Entra aí no nosso site www.shakedradepro.com.br Entra nisso aí. Eu vou dar uma preparada para a galera que vai fazer o presencial. Vou fazer um presencial em dezembro. Eu vou usar esse Shake Day. Eu vou preparar vocês. Eu vou deixar todo mundo que não consegue ganhar dinheiro. Eu vou fazer você ter um plano seu, cara. Para você parar de entender de vez esse negócio aqui. Você vai se espantar com o que eu vou falar ali para vocês. Na nossa sala fechada, exclusiva. Você vai estar participando ali. Vai ser três dias da sala fechada. Para você que tem interesse em realmente ter resultado e parar de conversa fiada nisso aqui. Parar de se complicar em dois dias ridiculamente fáceis. Inclusive, se você quiser o quê? A gente teve dois trades aqui super fácil de venda, tá? Nas nossas estratégias. E depois, se você quiser continuar, é o que eu falei para o pessoal. Você deixa levinho aqui e vai até o final. Aqui você terminaria o dia aqui. O dia aqui você terminaria aqui com 3.500 pontos. Pegando mais ou menos 2.400 pontos. Depois desses 2.400 pontos, você vai leve e pega mais 1.100 pontos. Levinho. Só com o excedente aqui, ganhando um pouquinho a mais. Sem dar reentradas. Sem médio para frente. Sem médio para trás. Fazendo o básico que dá certo. Ah, mas não é todo dia que o mercado é assim. Mas se você pegar dois dias assim, você faz o mês. Ou faz o que eu faço todo dia. Segue uma regra e faz sua meta todo dia. Lógico que você não vai fazer com um contrato, 5.000 reais. Mas você vai fazer. E eu vou te mostrar como que você vai fazer. Entra aí no Shake Day, entra no site, para de perder dinheiro. Tô te dando, te mostrando que você pode simplificar. É simples. Primeira regra. Simples. Você vai ter que botar isso na tua cabeça. Você só muda de tendência a hora que rompe a tendência. Rompeu tendência? Rompeu o fundo? Rompeu tendência? Ele renovou o topo? Não. Rompeu tendência. Quando ele rompe tendência? Candle de continuidade. Rompeu tendência com candle de continuidade. O que você faz? Vende, stop atrás. Pronto, cara. Uma estratégia simples. Use isso na sua vida. O problema é que você não aceita perder. Você não pode perder nada. Isso é ruim. E aí você vai na tendência de baixo. A hora que ele romper essa tendência, você compra. Caso contrário, só vende. Só vende. Caso contrário, só vende. Espera o mercado chegar num ponto? Só vende. Enquanto ele não romper isso aqui, espera ele dar o sinal de venda. Quero que todos os meus traders do Rota e tudo, só esperem as operações tanto de pullback, tanto de teking, tanto de... De venda. Espera, de venda. Expansão, de venda. Só os traders de venda. Por quê? Porque você está na tendência de baixo. Vocês vão ver como que vocês vão resolver o problema de vocês e nunca mais se ferrar no mercado. Não ficar virando a mão e compra e venda e fazer um monte de besteira. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção nesses detalhes. Não perca o Shake Day. Não perca esse último presencial que eu vou dar estratégias tops, inclusive, de alvos e de scalp. Uma estratégia exclusiva para você ganhar dinheiro legal aí. Vou me dedicar a fazer vocês virarem a chave de vez. Tá bom? Muita gente está virando a chave. Eu preciso que vocês... Eu quero virar 100%, cara. Não é uma meta de vocês. É uma meta minha. Não é uma meta de vocês. Já tem muita gente ganhando grana e tal, mas tem uma galera que não vai. Tem dificuldade. Então a gente tem que puxar esse pessoal que não consegue. Vamos ver o que a gente vai fazer. Porque eu quero 100% a galera ganhando grana. Que vem até a mim, que estuda comigo. Eu quero que vocês ganham grana. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil para todo mundo. A gente precisa se esforçar. Eu e vocês vamos conversar, vamos fazer até chegar a isso aí. Eu quero que vocês se deem bem. Todo mundo. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê amanhã no EAD. Estamos juntos. É só entrar lá no EAD, 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 e vamos para cima. Amanhã, temos a possibilidade, lógico, já fiz um estudo lá para o pessoal. Temos a possibilidade de um teste aqui. Ele continuar caindo. Terminou, testou, caiu, a gente vai com ele aqui, tá? Então é mais ou menos isso. Você vai só focar o quê? Você vai só focar na sua estratégia de venda. Ah, mas aqui pode dar uma compra legal e tal. Se tiver compra, stopinho curto, tá? Mas foca em esperar e fazer seu tradezinho de venda. Foca aí que dá legal. Ah, mas se ele vim forte? Então, pessoal, justamente, quando a gente faz o trade de venda, pode ser que a gente faz um pullback, mercado rompe e continua. Pode ser que aqui no TW2 você faz mais um, ele stop e vai embora. Se ele chegar a romper a tendência, o mercado vira, cara. Se não chegar, a gente vai embora com ele. Enquanto não romper isso aqui, com certeza, uns dois pullbacks grandes aqui, a gente vai pegar e fazer grana. Óbvio que você pode seguir as estratégias do Rota de tendência de alta aqui, de expansão e ganhar dinheiro também. Mas foca no que eu estou falando. Tendência, vai nela, manda apesar de estar consolidado. E detalhe, se ele voltar aqui, consolidado, trade de consolidação do Rota. Fez o trade de consolidação do Rota, mata a pau e vão para cima. Faz o T-King e a consolidação. Valeu, tamo junto, abraço e vocês vão aprender isso aí, tá bom? Galera que não entendeu nada, eu falo também para a galera nossa, a gente tem uma galera muito grande que está nos treinamentos, que fazem grana aí com a gente. A gente tenta direcionar para você nunca perder dinheiro aqui, tá? Mas você que não entendeu nada, tem um material gratuito, entra lá no site www.tendeprop.com.br, entra no nosso Telegram e pega lá na descrição do Telegram o material gratuito. Tá? Vê, assiste lá o vídeo que eu deixei no YouTube sobre day trade, análise pré-movimentos e ganhos. É dois vídeos para trás, você vai ver justamente o que eu desenhei aqui para a galera, que era uma venda e a gente aguardava para continuar ou depois fazer o pullback depois desse primeiro movimento, tá? Que eu passei para vocês lá. Um abraço para vocês, tamo junto e até a próxima, pessoal. E aí, pessoal, para o Rotina do Trainer aqui, ó. Olha lá. Esse aqui é o seu investimento, segura aqui, ó. Olha o seu investimento. Investimento que você vai fazer o seguinte, ó. Olha lá. Com esse treinamento, ó, você multiplica, tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, uma vai ficar na minha mão, deixa a sua mão aberta. Essa na minha mão, essa aqui na sua mão. O que que acontece depois do treinamento? Você multiplica o investimento. Abre essa mão. Puta merda, hein, velho? Eu vou juntar as duas assim, ó. Aperta as duas com bastante força. Mesma coisa, depois do treinamento, olha como é que fica o investimento. Porra, velho! Pô, aí você passa mal, hein, velho? Show de bola. Vamos junto, pessoal. Com o Rotina do Trainer. Oi, galera. Ó, que lindo, né? Muito bom, mano.